Oi, Jumar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefone que você poderia dar, que me ajudaria na condução lá? Não sei como é da relação com ele, mas ponderando. Enfim, é um final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era o Flecha, viu? Flecha, tá bom, falo com ele. Porque ele é o outro titular da comissão, somos três, sabe? Tá bom. Eu falei com o Anastasia e falei com o Tasso. O Tasso não é da comissão, mas o Anastasia disse, ah, tô tentando construir. Dá uma palavrinha com o Flecha, a importância disso, e no final dá um sinal pra ele, porque também não é muito assim, né, pra gente entender a profundidade da coisa. Acompanha a posição da Oeste lá, que eu acho que é mais treinando, porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque pra dar um satisfatório, e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque, destaque, destaque. Depois não vai ter voto, entendeu? Pelo menos você vota o texto e dá uma satisfação, pra me parecer que a bancada também foi toda contradiada, entendeu? Se você pudesse ligar pra Flecha aí, fala com ele, fala com ele. Ligo pra ele, ligo pra ele agora. Ligo pra ele agora, tá bom.